Fala pessoal do TV Pesca Brasil Hoje estamos no Pantanal, um lugar maravilhoso, sensacional Há muito tempo que eu não faço uma pescaria tão bacana como eu fiz essa semana Com um grupo onde eu acompanhei o fechamento do Pesca Brasil Viagem, na agência que todo mundo conhece Acompanhe os vídeos aí Na verdade eu não vim especificamente para fazer uma filmagem Mas depois de uma semana como essa, vale a pena conferir Valeu! Olha aí galera Aí ó Quem disse que aqui não tem uns peixe bonitos aí Olha uma caixada aí, quase 80 centímetros aí Ó, peixe bom Bonitão né Ó, bocão É isso aí Vamos soltar ele Mais uma vez, Luizinho Pega aí Olha o bocão Ê, bocão Bonito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pegar ele aqui na Tomar um pouquinho de água Tá até pra sair já Vamos lá Vamos cá Vamos, rocador Vamos sair bonito Vamos sair bonito Sai bonito Sai bonitão Aí É isso aí O canal é maravilhoso Valeu Esse é o Peralta Olha o que tá saindo aí Esse é o Pantanal A gente tá tentando embocar ele aí No No vulga Ó Olha aí Esse é o Peralta Eu sou foguete meu Olha lá Olha aí Olha aí Dois metros e meio Ó Beleza Pescaria de pacu No Pantanal Olha a vara fininha Tá um pepezinho Coisa boa Vai ver Tem mais de chegando aí Coisa boa O Pantanal é bom demais Olha pra cozinha do Pantanal É maior que ele aqui Já pegou aí Com a água? Vamos Bora Não tem mais de esperando a gente Vamos lá Vamos lá Olha meu pai pescando aí Ó Pacu também É do Pantanal Piranha Piranha Pacu Pacu Tá pescaria divertida Galera Escuta Fica bonzinho Que eu vou mandar Pra lá de novo Ó Pacu também Dá a vara Só dá um pouquinho Dez Peste um pouquinho Dez Peste um pouquinho Dez Aí Aí tá bom Não tem mais Aí Vou pegar aqui Pro Luizinho tirar Olha o pescador Ali Nossa parte do Luizinho Aqui Nosso piloteiro Meu parteiro de sempre Aí Ó Ó Pacu Velo Pacu De super alta Aí 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 pai Mostra pro pessoal Aí Aqui é pescador Como é bom pescar no Pantanal Aí Ó Ó É esse aí meu pai Boa meu pai Boa seu Manoel Vamos mandar o Mandar o vinho Pra água Vamos fazer o pesque solte aí Que é importante pra todo mundo Aí ó Aqui ó Valeu Ó É isso aí Pesque solte pai Vambora Pula aí Pula aí Pra fazer a alegria do pessoal Vê aí Achamos ele hein Luizinho É Ô douradão Olha E aí Douradinho Bonito Ele não mora não Dourado do Pantanal Vamos pra foto? Vamos Vamos tirar uma fotinho Olha o bimbinho Donato Ê Pantanal bonito Pintado do seu Peralta Aí ó Pintadinho Aí ó Ê Beleza Bota Os caras dizem que a gente é mentiroso Eu não sou pescador não Aí Pantanal Aí Levanta o troféu aí Deixa ver 14 quilos Epa Epa Olha Olha Por fora Aí ó Bonitinho Bonitinho Olha o dentão dele Cadê papai? Esse é pro meu parceiro Felipe O meu telegrafista Ele gosta dessas coisas Vai colocar lá no vídeo Ele gosta de jacaré Né? Bimbinho Bimbinho É mais um pintadinho É mais um pintadinho Rápido 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 Ó Ó Ó Ó, tá bonito, ó, foi embora. E aí, gostou da nossa pescaria de hoje? E tá esperando o que pra vir pro Pantanal? E ter todo esse contato com a natureza na companhia dos parceiros de pescaria, com a hospedagem e todo o conforto que só Pesca Brasil Viagens pode proporcionar pra você. Acesse agora mesmo o site www.pescabrasilviagens.com.br e adquira seu pacote. Pesca Brasil Viagens, sua agência de pesca esportiva. Um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!